Aprenda a brincadeira que eu vou te ensinar Com sinais você descobre o que eu quero te falar Com as mãos, com fotovelos, com os olhos e os pés Com a boca sem palavras, adivine o que é Bruxa! Sentida! Tomara que eu te dê dor de barriga Não quero a sopa, a bruxa acaba no lugar As palavras só te dizem um pouquinho da verdade Os olhares nunca mentem, falam com sinceridade Com as mãos, com fotovelos, com os olhos e os pés Com a boca sem palavras, adivine o que é Bruxa! Sentida! Tomara que eu te dê dor de barriga Tomara que eu te dê dor de barriga Não quero a sopa, a bruxa acaba no lugar E agora sabe como é Intente o que quiser Bruxa! Tomara que eu te dê dor de barriga 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 Tomara que eu te dê dor de barriga